Agora não adianta correr com o zão, vim te buscar Se a tua rima é foda, haha, vim te esmagar Prazer em tirar a sua vida, eu vou ter, não vou hesitar Tá pronto, radiada de closing, mas seu puto, magra, se ela gravar, vou te ensalhar Agora não adianta correr com o zão, vim te buscar Se a tua rima é foda, haha, vim te esmagar Prazer em tirar a sua vida, eu vou ter, não vou hesitar Tá pronto, radiada de closing, mas seu puto, magra, se ela gravar, vou te ensalhar Você tem é que apanhar e pelas ruas ser arrastado Igual o Judas Iscariote, seu filho da puta, desgraçado Ser arrastado no chão até sair a carne viva Enquanto estou do teu lado, dando risada da sua cara feia Meu CD está na loja, malandro, teu cu Se for aquele CD erótico, escutando Você dá o cu em sua mina, com meu pênis chupando e falando Ai Eri, agora eu quero ver você na minha cara gozando Com essa sua rima, chuca, você se acha um malandrinho Vou arrancar suas pernas e braços, o de lá será você todinho Eu vou arrancar todos esses seus dentes com alicate Com o roubo, vou te mostrar o verdadeiro caminho da morte Se você viu ou viu, se arrependeu, sai de hipnótia Aqui é Eri Ekenil, seu arrombado, tenta a sorte Tenta a sorte Agora não adianta correr com o zão, vim te buscar Se a tua rima é foda, haha, vim te esmagar Prazer em tirar a sua vida, eu vou ter, não vou hesitar Tá pronto, radiada de close viva, seu puto magra, se ela grava de transalhar Eu faço minhas irmãs no escuro enquanto você na claridão Por isso sua rima é ridícula e a minha é pura maldição Como eu já disse, vou repetir seu arrombado, tenta a sorte Sua rima é tão considerada que não faz parte de nenhuma posse Você anda rumo ao dólar dia a dia, todo dia Só se for lá no pizza, vou te vender na escrita Da tua mina, esse jogo é louco, seu trouxe jamais vai admitir falha Eu tô aqui esperando você vir cortar minha cara com a navalha Quando você vir aqui, não se esqueça de passar em Guaianazes Você vai sair daqui na base do tiro e da facada Cadê aquele telefonema que assumi comigo do mapa? Infelizmente com essa rima de viado, você não pode fazer nada Agora pega sua rima e enfia tudo no teu rabo Porque os estrangulados vão te deixar estraçalhado Acabado, humilhado e enforcado Pelas ruas jogado igual um cachorro sarreto Todo esmagado, estrangulado As manivelas do inferno foram acionadas por em vão Agora tu tá fudido, pode correr seu vacilão Porque agora do inferno de todos os lados vai chover rajada Os estranguladores já tem uma vítima enforcada Estamos repartindo a sua podre cacaça Eu vou arrancar a tua cabeça e vai servir de taça Ela vai ficar na minha sala pendurada Toda vez que eu olhar pra ela eu vou dar muita risada Ha! 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 Filha da puta Quis fazer merda Agora o mundo vai te lavar na tua teta Safado Filho Cripe A verdadeira conspiração transformada Desranguladores Agora se cura Sabe por que seu safado? Sabe por que seu safado? Porque o alimento nódico é carne crua Esstranguladores do P5, yeah Agora não adianta com recusão, vim te buscar Se a tua rima é foda, haha, vim te esmagar Prazer em tirar a sua vida, eu vou ter, não vou hesitar Tá pronto, radiada de clôsia, mas seu puto magre, se ela gravou, te ensaiar Agora não adianta com recusão, vim te buscar Se a tua rima é foda, haha, vim te esmagar Prazer em tirar a sua vida, eu vou ter, não vou hesitar Tá pronto, radiada de clôsia, mas seu puto magre, se ela gravou, te ensaiar Ha 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 ha, otário Toma aí, quanto você acha que é esperto vindo com essa faca cega Eu já tô com uma sernal de facas pra cavar no teu peito, imbecil Teu caixão já tá formado, já tá encomendado, cuzão Eu já tô com uma sernal de facas pra cavar no teu peito, imbecil Eu já tô com uma sernal de facas pra cavar no teu peito, imbecil Eu já tô com uma sernal de facas pra cavar no teu peito, imbecil Eu já tô com uma sernal de facas pra cavar no teu peito, imbecil